Bom, gente, agora eu vou explicar como é que eu coloco meus cílios postiços, tá? Os cílios já estão cortados na minha medida, você vai cortar na sua medida também. Como é que você faz? Você vai medir os cílios, o tamanho do seu olho, tá? E se ele estiver passando, você sempre corta o final, lá, se eu uso de sua preferência, tá? Essa aqui é da Macrylan. Você vai passar. Bom, gente, meus cílios estão aqui, ó, ele tá branco ainda, quando ele ficar transparente é que ele tá bom de colar, tá? Por enquanto, eu vou usar a sombra no meu olho com a paleta da Lodorama, tá? E vou fazer o esfumado pra vocês verem. Tinho aqui, tá? Dá uma batidinha, ó, ela é bem pigmentada, tá? E vou colocar ela bem aqui, ó. Dá uma batidinha e vem em movimento circular. Se é mais escuro, você vai colocando. Eu prefiro ir colocando gradativamente, em ciência. Se você quer um esfumado bem feito, você tem que pegar na ponta do pincel e fazer movimento circular bem leve. Agora, gente, eu vou colocar esse verdinho aqui, ó, mais escurinho da paleta, tá? E vem, ó, decositando e jogando, ó, de fora pra dentro. Movimento circular, fora pra dentro. Tem que juntar uma sombra na outra, tá? Pra fazer aquele degradinho. Pelo da Melopei, vou botar um pontinho aqui e vou fazer um corte lá na sombra. Você tá vendo? Eu já fiz esse cortezinho aqui com a paleta da chandelle, tá? Eu coloco o amarelo. E agora a gente vai pra parte de baixo. E eu vou dar continuidade ao tom que tá em cima, tá? A gente vem com o pincelzinho chanfrado. E vamos depositar o amarelo nessa parte da frente, tá certo? Não é na linha d'água, não. É abaixo da linha d'água. Agora, gente, tá vendo? Ficou transparente a covinha. A gente vai colocar os cílios, tá bom? Ó. A gente dá uma apertadinha, tá? Pra ele juntar com outros cílios. E é isso. Se perdi pelo caminho Mas não paro, não